Entre os temas de maior debate no país e no mundo inteiro está a liberação do uso da maconha. Nós viemos até a Universidade Federal do Espírito Santo para saber o que as pessoas pensam a respeito deste tema tão polêmico. Qual a sua opinião a respeito da legalização do uso da maconha? Você é a favor ou você é contra? Eu ainda sou contra a legalização. Acho que ainda falta muito estudo, acho que ainda falta saber muito sobre o impacto social da liberação do uso da maconha. O argumento de que outras drogas são lícitas não tira o problema de que precisa haver uma regulamentação maior, precisa haver mais fiscalização. E eu tenho medo do que a liberação indiscriminada possa vir a causar na sociedade. Então eu ainda acho que precisa de mais informação, de mais estudos, principalmente a nível social. Então você acha que o Brasil ainda não está preparado para uma lei de liberação da maconha? Não só. Se você tem experiência de ir a outros países, você também vê que a liberação do uso da maconha resolveu um problema social. Então, se você pega o caso da Holanda, por exemplo, beleza, lá está liberado, mas você não pode usar em qualquer lugar, você não pode usar a qualquer hora, você tem estabelecimentos apropriados para isso. E o que está sendo muito confundido nessa história é o poder usar com o poder usar sem nenhuma regulamentação. Bom, eu sou a favor. Por quê? Bom, tem tantas drogas aí que são aprovadas como o álcool e faz tanto mal quanto a maconha. Então, portanto, eu sou a favor nesse aspecto. Olha, eu acho que é um debate muito acalorado. A gente tem muitas pessoas se posicionando de uma forma radical. Mas eu acho que deveria haver uma flexibilização, sim. Eu acho que isso tiraria o comércio de maconha do mercado ilegal, do mercado informal, vamos dizer assim. E eu acho que isso deveria ser tratado também como uma questão não só de segurança, mas também como uma questão social. O uso envolve... Eu conheço amigos, a gente vai nas festas e tal. Isso é uma coisa corriqueira. Eu acho que também as leis estão meio a reboque da realidade. Elas estão um pouco atrasadas. Eu acho que isso devia ser discutido, sim. E acho que deveria haver uma flexibilização. Na verdade, eu sou favorável à descriminalização das drogas. Isso é um debate que já está sendo feito nacional e mundialmente. Já temos até alguns países. A gente já tem essa pauta avançada, como o Uruguai, por exemplo. E tem demonstrado que essa política de descriminalizar, ela tem funcionado. Então, eu sou favorável. Você acha que o Brasil está pronto, então, de repente, para receber essa nova lei de liberação do uso da maconha? Eu acho, assim, que quando a gente pensa nesse tipo de política, nesse tipo de ação por parte do Estado, a gente tem que pensar muito maior, né? E para que seja dado início um debate nesse sentido, que as coisas possam caminhar, é preciso dar o primeiro passo. Se a sociedade está pronta ou não, eu acho que a gente deve fazer esse debate com a sociedade. A sociedade, eu acho que ela tem plenas condições, mas aí também tem uma outra questão. Para se debater com a sociedade, é preciso que se promova também espaços, canais, para que elas possam ter conhecimento. Qual a sua opinião a respeito da legalização do uso da maconha? Você é contra? Você é a favor? É uma planta medicinal, né? E como toda medicina, ela deve ser trabalhada em doses homeopáticas, em doses que seriam possíveis a utilização dela para um benefício físico, psicológico, humano, né? Então, acho que a questão da liberação, ela está muito associada também com o como. E para que o uso dessa planta, né? Da canabis ativa, né? Para que vai ser utilizada, né? Como vai ser utilizada? Então, a gente já sabe de muitas pesquisas científicas, né? Que trazem uma potencialização dela no uso medicinal. A gente vê também uma banalização muito grande, né? Assim, sobre o uso dessa planta, né? Então, é um desequilíbrio que está aí dentro da sociedade, né? Que tem que ser pensado. Olha, no momento, eu acho que isso deve ser melhor explicado. Tem toda uma questão que envolve política, porque liberação, talvez geraria imposto. Tem toda a questão com tráfico. E também tem a questão da comorbidade também. Se você usa a maconha, então logo pode ser uma porta de acesso às outras drogas. Mas também tem aquela questão da liberação para uso medicinal. Então, eu acho que a gente também tem uma sociedade muito com uma herança muito religiosa, que demoniza muito isso. Então, eu acho que é uma questão, assim, formular uma opinião. E na minha opinião pessoal mesmo, eu sou a favor. Só que eu acho que antes de legalizar, teria que ter feito um trabalho com as populações em geral e tentar explicar o porquê que vamos legalizar, né? Vamos, talvez, gerar um pouco mais de imposto. Porque se você for ver o cigarro como mesmo, ele provoca mais danos à saúde do sujeito do que a maconha. Então, por que ele pode e a maconha não pode? Então, teria que ser uma coisa muito bem... Não é só vamos legalizar e pronto. Tem que ser muito bem colocado, muito bem trabalhado, para não gerar esses confrontos que a gente vê por aí. Que eu acho que um pouco é por falta disso. É um setor que não escuta muito bem o outro. Música Legenda por Sônia Ruberti